Em primeiro lugar, desejamos ao senhor um excelente mandato, parabenizá-lo pela eleição que foi de forma ampla aqui na casa e com a certeza que o senhor vai fazer um grande mandato, respeitando todas as bancadas, permitindo que o debate democrático se desenvolva. A segunda questão diz respeito a um comunicado mesmo, que é indicar o nosso vice-líder, que é o vereador Alessandro Guedes, que nos auxiliará na condução da bancada do PT, junto com essa liderança. E por fim, comentar dois aspectos da fala do prefeito, que infelizmente a fala não corresponde à realidade. Mais uma vez, assim como o discurso de posse dele, ele falou em respeito a todos, a situação e a oposição. Mas, no dia a dia, nas suas falas públicas, ele tem sido infeliz, é o mínimo que se pode dizer, principalmente quando num ato. Dito de gestão, vamos considerar que fosse um ato de gestão, lá plantar a muda do pau-brasil, ele se referiu de maneira ofensiva ao presidente Lula. Ele que não é um político, segundo ele, é um gestor, fez política baixa, rasteira, naquele momento, ofendendo o ex-presidente Lula. Dessa forma, nós enviamos uma carta à V. Exª, no dia de ontem, já que o senhor nos convidou para uma reunião com o prefeito João Dória, a todas as lideranças da casa, dizendo que, da nossa parte, nós temos o maior respeito por todos aqueles que foram eleitos. Foram consagrados pelo voto popular e merecem nosso respeito, independente da posição política. Mas o respeito só pode se dar a quem respeita. Enquanto nós não formos respeitados nas atitudes cotidianas do prefeito, ele continuar com essa prática de atacar de maneira desqualificada o PT e o presidente Lula, nós vamos, infelizmente, não poder ter o diálogo que é necessário entre o Legislativo e o Executivo. É verdade que as nossas posições vão estar expressas aqui no dia a dia. E é por isso que a gente vai, a todo momento, colocar nossas posições aqui. O segundo tema do prefeito foi a questão do grafite, trazido bem aqui pelo nosso vereador, sempre senador Eduardo Suplicy. E a gente queria fazer uma sugestão de pauta para o senhor presidente e para toda a casa. A casa já tem um projeto de lei que trata bem dessa questão do grafite. Um projeto de lei de 2013. E ele dispõe que fica reconhecida a prática do grafite como manifestação artística de valor cultural, sem conteúdo publicitário, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado. Eu não vou ler todo o projeto, mas aqui fica claro que uma vez realizada a intervenção artística, desde que respeitado o disposto nesta lei, fica vedada qualquer ação que danifique a obra, em especial o seu apagamento, parágrafo único, quando o dano for feito pela administração municipal direta ou indireta, ou por entidade privada, ou por entidade privada prestadora de serviço público, os artistas deverão ser ressarcidos em seus prejuízos e a obra deverá ser refeita. E eu tenho muita esperança que esse projeto prospere, porque ele tem como autores, veja só, como autores, além de vários vereadores do PT, entre eles eu e vários da bancada, o vereador Aurélio Nomura, que é líder do governo, o vereador Eduardo Tuma, vice-presidente dessa casa, o vereador, então vereador Floriano Pesaro, hoje secretário do governador Alckmin, e o próprio vereador Mário Covas Neto, o vereador importante em liderança dessa casa do PSDB. Portanto, eu tenho a certeza que com tanto apoio do PSDB, nós teremos como fazer o debate, de ter um projeto efetivo para discutir o que é grafite, manifestação artística, São Paulo é considerada a capital mundial da street art, e portanto é um patrimônio cultural que a gente não pode perder. E uma forma de mantê-lo com vigor na nossa cidade é ter o projeto de lei aprovado, ele já foi votado em primeira votação, portanto basta uma única votação e o prefeito sancionar, e nós teremos uma lei adequada a esse momento de debate, onde o prefeito infelizmente fala mal da pichação, confunde com grafite, e não apaga a pichação e apaga o grafite. Então, infelizmente o prefeito fala uma coisa e faz outra, e a Câmara pode corrigir isso. Muito obrigado.